Tudo menos isso, cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do disco É como um beijo com gostos de lógica Porque aprende cedo a fugir da lógica Tem como maior a metódica E vi que o segredo de uma vida só lida É quebrar a estatística Deixa o mundo desmirar Já pensou se eu parar